Olha, hoje a gente tem um desafio pra você. Ah, é? Pra lidar com essas cobras aí, tem que ser um cara meio duro. Meio campo. Campo eu vou botar um timboio ofensivo. Oi, gente, eu sou Paula Vilhena e olha que honra, eu tô aqui ao lado do Luizão. Muito prazer, Luizão. Prazer é todo meu, é um prazer participar do programa com vocês. Antes de mais nada, curta, compartilha esse conteúdo e siga Comedicentro.br nas redes sociais. Olha, hoje a gente tem um desafio pra você. Ah, é? São 345 embaixadinhas. Não, tô brincando, não é isso? Não, isso não era meu forte. Tô brincando. A gente vai montar aqui o seu elenco dos sonhos. Qual time que você gostaria, assim, que seria o ideal? Pode ser com jogador brasileiro, com jogador internacional, mas tem que ter todos o time e tem que ter o técnico. Pra montar isso, eu acho melhor a gente fazer uma divisão. Você quer jogar 4x3, 5x4, 2x? 5x4, 2x! 5x4, 2x! Como você quer montar? Ah, no 4x4, 2x, né? 4x4, 2x? 5x4, 2x? Tá sobrando, né? 1x4, 4x2, né? 1x4, 4x2. Você vai começar com o goleiro? O goleiro é o Tafarel, né? Nossa, o grande Tafarel, acho que pra mim... Um dos maiores goleiros que eu já vi jogar na minha vida, né? Pra mim, eu escolho o Tafarel. A gente vai pra Zaga agora. A Zaga, eu vou de Cafu, é o meu grande capitão, cara sensacional e jogava muito futebol, né? Maldini, Baresi e Roberto Carlos, né? Que é outro fenômeno. Baresi e Maldini, não precisa nem comentar que são dois grandes jogadores, né? Vamos falar que tá fraco, impossível, né? É maravilhoso! O meio campo? O meio campo eu vou botar um time bem ofensivo. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Messi e Cristiano Ronaldo. Nossa senhora, tá fraco, né? Agora eu quero ver quem vai conseguir defender um time desse. Quem vai defender, né, irmão? Quem vai conseguir enfrentar os jogadores vai ser pra defender também, mas eu acho que a bola vai ficar mais na frente. Perfeito! E pra finalizar? Romário e Ronaldo. São dois fenômenos, assim, dentro da área. O Ronaldo sai mais da área, né? Com a sua velocidade. E Romário, dentro da área, é Romário, né? Eu não tenho como discutir isso. E quem vai ser o técnico? Técnico? Poxa, o Filipão, nosso pentacampeão. Pra lidar com essas cobras aí, tem que ser um cara meio duro. Você sabe lidar com ele, né? Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais, comerdecentro.br E assista nossos programas, que estão sempre muito recheados de informação. Muito obrigada, Luizão. Obrigado a vocês, por participar do programa, né? Sempre um carinho estar aqui, né? Estar junto com vocês, com o Vampeter, né? Com o meu irmãozão. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado. 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 Obrigado.